Atenção mulherada, o Vuk Vuk vai convocar todas vocês pra ralar. Foi ele que falou que era descompromissado, e todo mundo sabe que eu gosto de doutado. Tado, 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 tado. Foi isso aí. Mão, não é verdade, é real. Foi só uma ilusão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL UGEN, where are you? A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu pegaste o namorado Foi ele que eu falei que era visto promissado E eu pegaste o namorado